Mas agora tem que curar essa gripe. Ah, não, eu quero brincar, por favor. Morando de assunto, a senhorita tem uma visita. Tem visita pra mim? Seu presidente! O que você tá fazendo aqui? Ah, essa aqui. Quê? Você também vai morar aqui? Eu não sabia! Não, eu não vou morar aqui, não. Senhorita, por que ela tá assim? Shinomia, eu trouxe umas bebidas pra você. Quer beber? São rojões? Não, não são rojões. Shinomia, por acaso você ficou gripada por minha causa? Hã? Escuta, você ficou me esperando ontem na porta da escola pra me oferecer carona. Não foi isso que aconteceu, Shinomia? Eu não sei. Acha que foi isso assim que não aconteceu. Foi ou não foi? Só hoje. Você vem. Hã? Vem dormir comigo. Ah, não, Shinomia! Você tá com vergonha? Ah, mas que gracinha. Estamos com vergonha?